Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu estou indo agora para fazer a compra das minhas carnes do mês de setembro e eu vou levar com vocês. Estou de casaco, gente, que está um frio aqui no Rio. Já são 9 horas da manhã, finalmente um solzinho, gente, que está chovendo aqui direto. Já uns 4 dias chovendo, muito frio. Eu gosto do frio, né? Mas aí já estou com saudade do solzinho. Então estou indo lá comprar carne no mercado que perde a minha casa. Eu já comprei algumas coisas ontem, que eu fui lá no centro da cidade, tinha o mercado que tinha as promoções lá. Então eu já comprei alguma coisa lá. Está ali no frio, vai estar congelado, mas eu vou colocar tudo aqui na mesa quando eu chegar e eu vou mostrar tudo, vou dar o valor de cada item e no final vou dar o valor total das compras de carne. Então eu peço você desde já que deixe um like nesse vídeo para me ajudar. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho e as notificações para receber todos os vídeos que todo mês tem vídeo de compras de carne de mercado aqui. E compartilhe esse vídeo, você vai me ajudar muito, se você puder compartilhar. E assiste os comerciais aí, gente, os anúncios vão me dar uma focinha. Se eu puder, eu vou gravar um pouquinho lá, mesmo que seja pouco, mas eu vou gravar lá para vocês. Então, bora lá comigo para o mercado. Deixei minha motinha aqui, pessoal, que eu venho de motinha, ó. Depois eu coloco as coisas aqui dentro do banco. Esse aqui é o estacionamento do mercado. Vou gravar um pouquinho diferente hoje. Estacionamento, olha. O meu motinho vai ficar ali. E o mercado é logo ali do lado. Deixa eu mostrar para vocês. Esse mercado aqui, perto da minha casa. Que vez, quando eu faço compra aqui, bem pertinho ali, o mercado ali, amarelinho ali, ali é o mercado. Aí, pessoal, viu? Vamos lá. E aí Se inscreva no canal. 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 Então, agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Algumas coisinhas poucas que eu comprei ontem. Por isso, vocês vão ver congeladas. Eu vou mostrar pra vocês que eu comprei. Eu comprei que eu comprei aqui, ó. Eu comprei aqui, ó. Eu comprei aqui, ó. Então vamos lá. Mercado aqui perto da minha casa. Tá? Aqueles que vocês viram eu indo agora. Olha, eu comprei aqui, ó, coxa e sobrecoxa, tava R$ 5,99, esse pacote aqui deu R$ 3,85, deu R$ 18,48, comprei só um, porque eu tenho coxa e sobrecoxa ainda, que sobrou do mês passado. Filé de peito de frango, eu mostrei na gravação pra vocês que a bandejinha tava R$ 12,00, e assim, olha pessoal, fala a verdade, eu até prefiro, assim, estava R$ 10,98, eu não vou comprar a bandejinha, pagar mais caro só porque é na bandeja. Então aqui eu comprei dois filé de frango, olha, é um filé mesmo sem osso, deu R$ 17,40, tá rasgadinho aqui o peso, mas tá aí o valor que é o mais importante. Aí depois eu peguei mais um, gente, filé de frango, faço chogonó, faço picadinho, faço filé de frango, então eu peguei mais um aqui que deu R$ 8,13. Aí aqui, pessoal, ontem eu comprei essa peça aqui de contra filé, olha, eu gosto como tem a pecinha menor assim, porque eu mostrei até no mercado hoje a vocês no início da gravação, como que é o tamanho das peças, uma peça daquela dá R$ 6,7, então fica muito caro e não dá pra trazer. E quando eu acho uma menorzinha assim, gente, tá ok, eu corto aqui fino, faço bife, dá pra gente comer o mês todo, tercalando com as outras carnes. Então essa pecinha aqui tava R$ 34,98 o quilo, não, R$ 34,74 o quilo, aqui deu 1,314 gramas, deu R$ 45,65 contra filé, ó. Esse preço aqui é só a pecinha fechada assim, pessoal, olha, contra filé pra fazer bife. Aí lá nesse mercado ontem eu comprei salsicha perdigão que estava com o preço, pessoal, hoje tava R$ 16,00 no mercado aqui perto da minha casa, e olha quanto que tava o quilo lá, R$ 8,99, pessoal, tá dobradinha aqui, mas é R$ 8,99. Aí eu pedi um quilo, passou um pouquinho, deu R$ 9,26, perdigão pra mim é melhor que tem, pessoal. Então eu comprei um quilo de salsicha perdigão a esse precinho super legal. Ontem também eu comprei, que vocês estão vendo congelado sim, foi de ontem. Essa linguiça aqui, gente, ó, linguiça de porco, que é aquelas linguiças de churrasco, tava R$ 12,99 e R$ 34,00 ou R$ 24,00, acho que R$ 34,00. Então eu comprei um troco assim, não compro muito, que aí eu e a Ju gostam, meu marido não gosta, eu faço no forno, faço farofinha também, uso, então tá aí. Aí eu comprei hoje a 100, gente, comprei mais, quantidade maior um pouco, R$ 2,5,00, porque tava R$ 16,99, tava o preço super ok, eu pedi R$ 2,5,00 e deu um pouquinho menos, de R$ 2,490, deu R$ 42,31, eu porciono isso aqui pra tirar a porção certinha de fazer. Linguiçinha de porco, gente, quem gosta sou eu, aqui tava R$ 22,99 o quilo, eu peguei pouco, porque é só pra, eu guardo pra eu comer assim, durante o mês, meu marido ele não é chegado, Ju não gosta. Aqui deu R$ 380,00, deu R$ 8,74. Aí aqui, pessoal, ontem eu comprei essa caixa de hambúrguer, que foi R$ 41,00, gente, eu tô gostando demais desse Texaburguer, que é da Seara, a Ju também gosta muito, uma caixa dessa aqui dá pra mais um mês, ainda sobra, pessoal, então eu tenho 36 hambúrgueres aqui, então, super ok, R$ 41,00, aumentou um pouco, mês passado eu paguei R$ 31,00, aumentou R$ 10,00, gente, por incrível que pareça, mês passado foi R$ 31,00 a caixa de hambúrguer, quando voltei, cheguei a levar um sustinho assim, R$ 41,00, mas eu trouxe assim mesmo, que vale super a pena, a gente dura bastante, a gente come como carne uma boa, e todo mundo gosta. Aí hoje eu fui em outro mercado, quando eu saí desse mercado do vlog, que vocês viram, eu fui lá só buscar isso aqui, pessoal, olha, Ju gosta muito, é de, é nugget, né, aqui tá mini chicken, tradicional, ela não gosta daqueles com queijo, e esse perdigão aqui, gente, de 1kg, ele estava R$ 17,98, tava o precinho super ok, a validade aqui, gente, vai, olha, até janeiro de 2024, não é por causa da validade, não, nesse mercado aqui, perto da minha casa, tava R$ 29,99, R$ 30,00, esse mesmo pacote aqui da perdigão, gente, olha só, lá no açaí, compra por R$ 23,00, R$ 24,00, e eu consegui por R$ 18,00, R$ 17,98, não poderia deixar escapar, né, peguei minha moto, saí daqui, e fui lá rapidinho buscar aqui. Aí eu comprei aqui, linguiça sadia, eu prefiro a seara, tinha lá, não é porque tava mais caro não, pessoal, tá vindo com muita gordura dentro, eu comprei essa sadia aqui pra experimentar. Então, aqui, olha, tava R$ 18,99 o quilo, deu R$ 8,74, dois, e eu comprei uma coisa que quase não compra aqui, gente, meu marido não gosta, Ju não gosta, mas tem muito tempo, também não sou muito chegado carne de porco, não, gente, gosto de uma linguiçinha assim, mas como tem muito tempo que eu não como carne assim, como mais um churrasco mesmo, eu comprei só dois, gente, porque é só pra mim, dois e um negocinho aqui, ó, tava o precinho ok, mas não adianta eu comprar mais, que vai ficar aqui, rolando aqui, porque meu marido e Ju não gostam, então aqui deu R$ 525,00, tava R$ 11,99, deu R$ 6,29 esses dois carrés. Então, gente, a minha compra foi essa de carne, esse mês sobrou coxa sobre coxa, tem ali no freezer, um pouquinho de fígado só, gente, não sobrou muita coisa esse mês, não, coxa sobre coxa e fígado, tem ovo já, que eu já comprei, a gente não deixa faltar ovo aqui, pessoal, ainda vou fazer minha compra, eu vou comprar mais, isso aqui dá, gente, pro mês, ainda sobra, tá bom, e eu vou comprar agora só o peixe, não deixa de comprar um peixinho pra comer aí durante o mês, eu gosto muito, todo mundo gosta, então eu vou comprar o peixe, mas o peixe eu compro depois, não preciso comprar hoje, tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês o valor total dessas compras de carne do mês de setembro, olha, essa compra maior que eu fiz aqui, gente, olha, deu R$ 116,58, que eu comprei hoje, essa nota aqui, tá marcando R$ 91,10, que foi que eu comprei essas coisas aqui ontem, ó, aqui a linguiça, como tinha outras coisas aqui que eu comprei, olha, aí eu somei só o valor da carne, tá? E essa outra nota aqui, olha aqui, R$ 17,98, foi o mini-ticket que eu comprei, que eu comprei os biscoitinhos lá que estavam na promoção, mas aqui o mini-ticket que foi R$ 18,00, somando a de hoje com essas coisinhas que eu comprei ontem, hambúrguer, e esse mini-ticket aqui deu o valor, gente, aqui, ó, R$ 230,49, levando em consideração que tá tudo muito caro, eu acho que eu consegui as promoções aí boas, gente, acho quinta-feira só, que é esses preços, quer dizer, perdigão por R$ 8,00 e pouco, filé por R$ 10,00 e pouco, a senha aqui por R$ 16,00 e pouco, consegui o precinho ok, então deu aí R$ 230,49, deu o valor super ok, então, gente, essa é minhas compras de carne do mês de setembro, espero muito, como vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, gravo pouco, gente, lá, não dá pra gravar muito, só eu lá, pra pegar as coisas, pra pesar, é, vem na correria, eu tá quase na hora de buscar minha princesa na escola, vou guardar tudo isso aqui, vou porcionar ainda, mas tá aí o vídeo pra vocês, deixa um like pra mim ajudar, vocês vão me ajudar muito deixando o like, deixa um comentário aí pra mim, pelo menos um emoji, gente, esse comentário também ajuda, tá bom? Então deixa um comentário pra mim se vocês puderem compartilhar esse vídeo, com gente que gosta de vídeo de compras, compartilha esse vídeo, vocês vão me ajudar muito compartilhando ele, se você não for inscrito, não deixe se inscrever no canal, tiver o sininho de notificações, pra receber todos os vídeos em primeira mão, muito obrigada pelo carinho de sempre, vocês estão sempre aqui comentando, comentários carinhosos, comentando, deixando o like, muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, minha gratidão a Deus, mais um mês poder comprar as minhas carnes, minha gratidão a Deus sempre, minha oração que Deus venha multiplicar, né, não só na minha mesa, mas na mesa de cada um de vocês que assistiram esse vídeo, seja inscrito, não seja inscrito do canal, você que assistiu esse vídeo, eu profetizo bênção sobre a vida da sua família, que Deus possa multiplicar com a mudança o alimento sempre, desejo muita saúde, tudo de bom pra vocês e sua família sempre, essa é a minha oração, que Deus abençoe a todos vocês, com grande bênção, um grande beijo no coração de cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!